Assim não vale, não. O que que tá escrito aqui? Aqui tá escrito Baguá. Baguá. Que legal. Pra mim significa muita coisa. Foi a única que você fez até agora ou não? Você tem mais? Não, eu tenho essa Baguá aqui. Aí eu tenho um 8.3 aqui. Ah, é o ano do meu nascimento. É? É, homenagem à tia, tu não sabia? Ela fez... É, é. Em homenagem a você. É claro, muito legal. Era pra ser em homenagem a minha mãe. E aí foi, assim, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí eu fui pra Campina Grande. Ah. Aí ela falou assim, você só vai fazer tatuagem quando você tiver 18. Aí lá em Campina, né, assim, cidade pequenininha, consegui uma tatuadora. Ah. E fui tatuar. E aí a senha do wi-fi, quando eu cheguei lá em casa... Mãe falou assim... Não, é a data do meu nascimento com o nome da sua irmã, que é Sol. Então eu falei... Aí ela falou 20 de março de 83 e Sol. Aí eu coloquei e foi. Então eu falei... Oxe. Aí me veio uma inspiração pra fazer a tatuagem. Ah, foi? Assim? A tatuagem assim. E só que detalhe, ela nasceu em 82. Ela não nasceu em 83. Não acredito. Aí ela viu minha tatuagem, ela riu muito, assim. Eu falei... Minha filha, o que vale é o documento. Mas eu coloquei 83 na senha do wi-fi e foi. Aí... 83. Agora tem dois significados, né? Pode ser o aniversário de Sandy. Isso. E pode ser o Dedede da Paraíba, que é 83. Da Paraíba. Eu ressignifiquei. Nós, Boas Eles, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo que a pessoa não queira, entendeu, aí é ruim também. Vai. Peraí, vem cá. Vou te apresentar o Lucas. Ai, que tá fechado. Aqui. Ó quem chegou. Ah, começou a festa. Começou. E aí, filha? Cara, que legal. Tudo bom? Tudo bom. Que coisa mais linda. Ah, mano, eu já conhecia. Tu que é pra chegar na idade. Mas você não já viu isso pessoalmente? Claro que sim. A gente fez o prêmio juntos. A gente fez o prêmio juntos. Verdade. Então eu tô me apresentando. Ah, não, não. É só o Barça. É tu que tá aqui. Você é Barça já? Vamos entrar aqui. Tô bem, tô super feliz. Muito feliz. Eu vim ouvindo a música, na verdade. Você veio? O caminho inteiro, assim. É? E eu ficava... Músicas solares. Sabe? Músicas solares que... Que acende o mundo, assim. A gente tava falando como essa mensagem atual, né? E essa música existe há três anos, né? Eu tava contando pra ela que é a segunda música no meu repertório inteiro da carreira solo que eu gravo de um outro compostor, que não é composto por nós. É verdade. Não, e ela tá assim, a coisa mais linda do mundo. Tá, né? Do mundo. Vem amor, no mundo a gente não vai levar nada. Entre o amor e a alegria escolhe um de cada. E é exatamente... É um abraço. Eu acho que é o que a gente tá precisando ouvir. Todo mundo. Que lindo. Que lindo... Um abraço... Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É um abraço. Que lindo. É um abraço. Que lindo. Tá agrupado aqui? Tá. Aqui eu queria fazer gravinho também. Então... Isso. Tá. Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Que quando a gente fosse gravar a música... Eu tô ansiosa. Estamos. Sabe no final que eu percebi que a gente, de repente, no final podia brincar, eu e você, assim, com as nossas vozes. Porque eu vi que você fica mais no fim, assim, aí percebi. Só que eu acho que no fim a gente pode fazer alguma coisinha. Isso. Eu deixei ali daquele jeito que eu mandei pra ela com uma voz, né? Uma voz guia já. Mas a gente pensou nessas edições, assim, pra fazer aqui. A gente pensou em vários momentos de vocês cantar um pedacinho, cantar outro, cantando, sabe? Deixa eu tentar aqui. Você se incomoda se eu ficar aqui, pertinho? Nunca. Eu quero que você fique perto. Tá bom. Eu fico. Aqui, deixa eu botar. Ai, que legal. Isso que eu vi. Ah, que isso. Sabe o que eu queria fazer? Eu vi mais uma vez. E essas partes da... Desapega, deixa aquela sombra no passado. 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 Agora e sempre eu fico do teu lado. Respira, confia. Bom dia. É? É. Respira, confia. Um dia. De cada vez. Passar essa parte? Vai. Olha como eu faço. Um passo. Aumenta um pouquinho só. De cada vez. Vai. Desapega, deixa aquela sombra no passado. Agora e sempre eu fico do teu lado. Respira, confia. Um dia. De cada vez. Demais. Linda demais. Não aguento. Ai, fica bonitinha hoje. Ai, gente... Dá vontade de abraçar. Alison Diana. Sabe, guardar num potinho? Jaalla. R$Cондine. Isso, é. Vai lá num potinho. Coisa mais linda. E eu amei também aquela brincadeira na parte que meio que se completa, sabe? Que fala... Bonitinho, né? Que eu vou falar... Veja, mais dança, mais alma. É. Ficou lindo aquilo, né? Recomeça, tenta ser mais brisa do que vento. Encaro o dia nesse movimento. Seja mais dança, mais alma, mais vida, mais poesia. Você tem uma interpretação tão única, assim, tão sua, que ela tem uma personalidade, assim, um jeitinho dela. Mas é tudo... Mas é tudo Agnes. Entre o amor e a alegre escolho um de cada... O sotaquinho? Sotaquinho. Sotaquinho da Paraíba. Não, não sai de mim de jeito nenhum. Ah, mas não deixa sair, não. Olha, esse aqui é gaúcho até hoje. Cara, com gaúcho é a mesma coisa. Porque todo mundo manda, não fala tu, fala você, não fala isso, não fala aquilo. Eu acho que tira tanta personalidade, né, cara? Tipo, como é que tu vai te... Tira muito. Não tira não. Como é que tu vai rodar, assim? Eu acho que, tipo... Eu imagino assim, se eu não cantasse com meu sotaque, eu não... Acho que nem com vocês hoje... Ia ser menos você. Eu estaria. De verdade. Porque, assim, uma vez... Eu nunca fiz aula de canto na minha vida. Aí eu fui uma vez tentar fazer. Tinha ganhado uma parceria. Cheguei lá. A primeira coisa que a professora falou era que se eu quisesse ser uma cantora de verdade, eu ia ter que tirar meu sotaque, porque senão eu ia atrapalhar na pronunciação das palavras no meio da música. Nossa! Primeira aula de canto, a mulher vem e fala uma merda dessa. Ainda bem que eu não segui o que ela falou. Falei, meu irmão, saí de lá me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Já me pediram também pra suavizar o R Paulista. Mas aí eu não cedi não também. Lembrar de uma tristeza Te faz saber o quanto é lindo ser feliz Sabe o que eu tô pensando aqui? O ano que a gente fez aquele show histórico nosso em João Pessoa Foi o ano em que ela nasceu. Em 2002? Ah, não, se nasceu em 2002, né? Foi antes dela nascer. Foi em 2001. A gente fez um show de maior público que a gente teve. Foi de uma pessoa? Um milhão e duzentas mil pessoas na praia. É muito absurdo. Dá nem pra conversar com esse tipo de gente. Aí foi filmado pra passar na Globo, um especial de final de ano. Aí participou a Ivete, o Gil, a gente trouxe em Chororó. Nossa! Foi, nossa, foi assim, histórico. Marcante demais. Das melhores noites da nossa vida. Imagina, tinha um monte de PA de delay, assim, porque a galera lá do fim não conseguia nem escutar o que tava acontecendo no palco, né? Tinha um monte de PA. Um milhão e duzentas mil pessoas. Um milhão e duzentas mil pessoas. Não dava pra ver o fim. Era a praia todinha, assim. Que lindo. Coisa mais linda. Nossa. Olha aí, a Paraíba marcando presença. A Paraíba marcando presença. Que massa. Vem, amor, do mundo a gente não vai levar nada. Lindo. Entre o amor e a alegria, escolho um de cada amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia. E as duas juntos. E as duas. De cada vez, cada vez, no mesmo momento. Aí juntinho, né? Ah, é isso. Ah, é bonita, hein? Eu acho. Eu gostei também. Eu gostei. Legal. Então... Vem, amor, do mundo a gente não vai levar nada. Entre o amor e a alegria, escolho um de cada amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia de cada vez. Tô muito feliz. Tô muito feliz. É tipo... Um sonho. Ai... Que lindo. Que lindo. Eu vou me segurar para não chorar, tá? Para não me emocionar. Ela pode chorar que fica super legal no programa depois. Gente, a Agnes, ela é uma coisa, assim, a gente não conseguia parar de elogiar a Agnes, porque ela é um encanto. Foi um dos dias mais especiais da minha vida. De verdade. É uma pessoa linda. E é muito bom estar perto dela. É aquilo. Coitada. Ela ficou até sem graça, porque eu olhava para ela e pensava, me dá vontade de guardar num potinho. Hoje eu acordei com o sentimento de que o dia ia ser incrível. E foi assim que ele foi. Encontrar Sandy, conhecer Sandy e gravar uma música com ela e uma música tão solar como essa. Uma música que ilumina tanto, que é o que a gente tá precisando ouvir. Então, acho que o meu dia não poderia ter sido mais incrível. Foi lindo. É a única música no disco que não compus nem o Lucas, né? Não é composição nossa, é do Edu Tedeschi. E ele mandou essa música para a gente há muito tempo e ela estava guardada. Ela já era especial antes, mas depois de tudo que a gente viveu na pandemia e nos últimos tempos agora, ela ganhou um sentido ainda maior e mais especial na nossa vida, sabe? É uma das músicas mais lindas que eu já interpretei na minha vida. De verdade. Eu falo isso assim com muita honestidade. E uma das músicas mais especiais também, porque foi com Sandy e desde que eu me entendo de gente, Sandy faz parte da minha vida. Cantar com a Agnes foi muito gostoso. Acho que as nossas vozes não só se combinaram, casaram bem, como elas se misturaram muito bem. Cantar com Sandy foi uma honra. É uma honra cantar com ela e estar com ela. Eu acho que hoje, assim, ela é uma das minhas inspirações, assim, e a voz que eu tenho como referência. Eu acho que pelo timbre parecer e ouvir ao vivo e realmente ver que parece, eu fiquei assim. Às vezes a gente tá fazendo dueto, assim, abrindo voz uma pra outra e aí a sensação que eu tenho quando eu tô ouvindo isso é de que eu tô cantando comigo mesma. E eu admiro muito a Sandy, muito, muito, como mulher, como artista. É, eu tô bem feliz. Eu me transporto quando eu ouço a música pronta com a Agnes. Ela ficou mais especial ainda com a Agnes. Uma música que já tinha... Eu já tava guardando essa música fazia uns três anos porque achava música especial. Com ela, então, ficou mais do que especial. Ficou lindo. Tchau. Tchau.